Mãe, como faz isso? Joga a bola e bate assim, como faz? Assim, tem que jogar de alto Pega aí, pega ela pra eu ver Deixa eu ver se eu sei, pega ela É assim, ó Não, tem que jogar de alto, amiga, você não tá jogando alto É, você quer jogar pra frente, é por isso que não dá Não joga, vai cair no buraco Vem pra cá, chega Não pode segurar Não, tá tudo esperto Não, tá tudo esperto Não, tá tudo esperto Não, tá tudo esperto Não, tá tudo esperto